Omnestante e santa é Vim, ora até Votar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje com grande alegria que a Igreja celebra a memória de São Maurício e seus companheiros mártires. Pouco se sabe sobre a vida de São Maurício e seus companheiros, apenas que viveram no século III e que o imperador da época, preocupado em defender o império, que estava sendo ameaçado por tropas que vinham do Oriente, convocou seu amigo Maximiano e pediu para que ele formasse um bravo exército. E São Maurício e seus companheiros foram escolhidos para fazer parte deste exército e combateram e venceram. E por causa da vitória, Maximiano mandou, por ordem do imperador, que todos os soldados pudessem oferecer sacrifícios aos deuses em agradecimento. São Maurício e seus companheiros se negaram, falando da seguinte maneira. Somos teus soldados e não menos servidores de Deus. Sabemos perfeitamente a nossa obrigação como militares, Por causa então desta afirmação e da negação de oferecer sacrifício aos deuses, foi ordenado que São Maurício e seus companheiros fossem mortos ali mesmo. E ali mesmo eles deram testemunho da sua fé. Foi um lugar que depois ficou conhecido como Campo dos Mártires. Um lugar onde São Maurício e seus companheiros deram a vida por Jesus Cristo, por sua fidelidade e obediência à lei de Jesus Cristo. Sabe-se que no século IV, no lugar onde houve o martírio, foi construída uma grande basílica. E no século VI, essa basílica foi transformada num mosteiro, onde até hoje existe e deu início à cidade de São Maurício, na Suíça. Mesmo sem saber muitas coisas sobre a vida de São Maurício e seus companheiros, eles são um grande luseiro hoje para nós, iluminando a nossa vida também hoje. Porque também hoje nós somos convidados a fazer muitas coisas que ofendem a lei de Jesus Cristo. E precisamos negar, precisamos permanecer firmes e dizer o porquê. Porque somos cristãos, não iremos fazer isso. Porque somos cristãos, vamos fazer a vontade de Deus. Então vamos pedir a graça que, pela intenção de São Maurício e seus companheiros, o Senhor nos ajude nessa empreitada. Senhor Jesus, recorremos a vós na nossa fraqueza, neste dia em que celebramos a festa de São Maurício e seus companheiros mártires. Dá-nos a graça, Senhor, de que com coragem nós também testemunhamos a nossa fé, quando nos for pedido, Senhor, para que realizemos algo que ofende a Tua lei, que possamos dizer que não o faremos, porque cremos em Ti e Te amamos. Dá-nos a graça, Senhor, de sentir o quanto é grande o Teu amor, porque o que deu força a São Maurício e seus companheiros foi saberem-se amados por Deus. Dá-nos a graça, Senhor, de perceber o quanto é grande o Teu amor e de perceber o quanto o Senhor pagou caro por nós, dando a própria vida para nos resgatar. Que não joguemos isso fora, por causa de qualquer situação que possa nos parecer difícil de negar, mas que olhando para a Tua cruz e lembrando do Teu amor, possamos, sim, Senhor, renegar todo e qualquer pecado e toda e qualquer situação que possa nos afastar do Teu caminho e dos Teus mandamentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Maurício e seus companheiros mártires, rogai por nós.